Saudações pessoal, eu vou começar uma série de recomendações de leituras de livros que eu acho que podem contribuir com a vida de vocês. Baseado no que eu vivi até hoje, todas as experiências que eu tive, todas as leituras que me enriqueceram, que graças ao Primeiro e ao Eterno eu tive a oportunidade de estar adquirindo conhecimento, então eu acredito que através desse meio aqui na internet eu possa estar passando um pouco do que eu aprendi, do que eu pouco que eu recebi para que possa edificar não só a minha vida, como a vida de outras pessoas. E para começar, o primeiro livro não podia deixar de falar para vocês lerem, buscarem mais a palavra do Criador, a Bíblia. Seja na versão que vocês conheçam, existem várias, ou seja da forma que vocês conheçam, não sei se vocês já leram, nunca tiveram oportunidade ou a vontade de ler totalmente ela, mas como hoje, dia 1º de janeiro de 2022, se inicia um novo ano, um novo ciclo, é uma boa oportunidade para fazer uma leitura desde o início. E eu recomendo isso porque, graças ao Criador, hoje eu tenho a oportunidade de fazer, estou concluindo, terminando uma pós-graduação, um doutorado. E a ideia do meu doutorado veio daqui. Eu fui para um retiro, e lá, durante três dias, com a administração, a Palavra do Senhor, teve toda uma estrutura, mas me veio muito forte quando eu li a palavra que está em Gênesis 1,29, que diz o seguinte, vou ler aqui. Livro de Gênesis, logo o primeiro livro, já está começando a ler, muito bom. O versículo 29 diz, A versão que eu tenho aqui, ao meio da revisada atualizada, está mantimento, em algumas está até alimento. Mas o interessante é essa palavra, que ficou muito gravada na minha mente e no meu coração. E eu, graças a Deus, eu desenvolvi o projeto de tese, escrevi, foi aceito, e eu desenvolvo como pesquisa a nível de doutorado. Quer dizer que toda erva verde, ou seja, aquilo que os antigos até já falavam, a gente precisa até do capim, do mato que nasce da rua, porque tem uma utilidade. Então, toda erva verde serve por mantimento. Mantimento não é só alimento, é tudo que a gente precisa para se manter. Então, olha como tem tanta sabedoria nesse livro, aqui em Gênesis, que é a base para muitos cristãos e até outros povos, como os judeus, que tem como Torá, parte desses livros aqui, Gênesis também faz parte, aqui já dizia que as ervas, a natureza, o que nasce, muitas vezes, na rua, no campo, as pessoas ainda acabam não dando valor. E eu estudo isso a nível de pós-graduação, graças a Deus. Durante quatro anos aprendi muita coisa e, se Deus quiser, eu pretendo estar passando um pouco desse conhecimento para edificar a vida das pessoas, principalmente, diante do que a gente vive de pandemia, que há algumas restrições, algumas dificuldades e algumas incertezas. Então, mas acima de tudo, olha, o livro que eu tinha em casa, desde pequeno, desde jovem, desde criança, graças ao Eterno, tinha em casa a Bíblia. Eu cresci, em primeiro lugar, pela graça dele, ele me concedeu. Fui, terminei ensino fundamental, ensino médio, fiz graduação, fiz pós-graduação, mestrado, cheguei no doutorado e, ainda aqui, recebi inspiração dessa palavra para poder estar desenvolvendo algo como pós-graduação, nível bem elevado. Mas, acima de tudo, o Criador, ele deu tudo o que nós precisamos aqui na palavra dele e atesta na vida da gente, na natureza. E, independente do que você esteja fazendo na sua vida, se você não seja da área acadêmica ou se você... O que você faz na sua vida? Busque aqui, é a fonte da vida. Esse é o livro dos livros, eu recomendo. Está tudo se cumprindo diante que a gente está vivendo e aqui tem um alimento diário. Assim como a gente precisa de alimento físico, a gente precisa se alimentar espiritualmente. Então, para recomendar livros para vocês, eu não podia começar, deixar de falar sobre a Bíblia, na palavra do Criador, que toda honra e toda glória seja dada a Ele e, pela graça dEle, nós podemos ter a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento milenar e eterno que a gente possa estar levando daqui para a eternidade. Fiquem todos na paz. Obrigado.